Bota, 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 bota Vai, colocando devagar Bota, 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 bota Bota tudo na xoxoa Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Esse é o Matheus Heider, o astro do momento Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Bota tudo na xoxoa Vem baturulha xoxoa Vem se andar, vem se andar, vem se andar, vem se andar Matheus Heider, é só multa A atura surta com careca Bota, 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 bota Vai, colocando devagar Bota, 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 bota Bota tudo na xoxó Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se todo sem andar, duvido que eu vou parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar P� a tua vida, 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 p' ai calida, 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 p